Pessoal, eu sempre corto na transversal no sentido da fibra pra depois na hora que eu fatiar a posta definitivamente pra ficar a fibra bem curtinha naquele esquema da outra picanha dessa aqui e das que eu sempre faço Hoje eu vou fazer o tal do corte democrático, tá? A picanha é fatiada em tira, ok? Por que é chamado corte democrático? Quem é churrasqueiro sabe que daqui pra cá você guarda pra quem? Pra você e pra tua família Pro convidado você serve o que? Daqui pra trás A parte nobre da picanha é o que? O coração da picanha, essa pontinha Por que esse corte em tira é chamado de corte democrático? Porque no único bife você vai ter a ponta e a traseira próximo do colchão duro Tá bom? Aqui no mesmo esquema Quem aí, ó, fala se essa picanha parece que tava congelada Ó, marmoreio Olha a coloração, nada esbranquiçado Perfeito, né? Muito macia, nossa Ó a gordura, a gordura chega e tá desmanchando Dois dedos e meio, hein, gente? Ó, coisa linda, hein? Ó como pega a parte do coração e a traseira da picanha Por isso chama de corte democrático Gordura, achei que estralaram aqui, ó Ó Essa picanha tem dois quilos e cem, tá, gente? Boa australiano, pesquisei, a teisa abate O ilawara e o outro, acho que é shortdown Uns toro lá gigante Olha que coisa linda Muito bonito, né? Deixa eu virar assim, ó A tábua Olha que coisa linda Até marmoreio tem, ó Belezinha? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau